Um prédio de seis andares desabou na noite deste domingo, matando duas pessoas no bairro de Haruma, em Nairobi, capital queniana. 38 moradores ficaram feridos, mas as autoridades acreditam que pode haver outras pessoas sob os escombros. Nesta segunda-feira, equipes de resgate continuam trabalhando em busca de possíveis vítimas. Segundo uma TV local, 20 ambulâncias estão a postos para transportar os feridos. Um oficial afirmou que a construção do prédio não havia sido autorizada. Um sétimo andar estava sendo erguido, o que pode ter causado o desabamento. O edifício estava cercado por uma escola primária de um lado e por várias casas do outro, em uma região densamente povoada.